Música Salve rapaziada das Tavernas, eu sou Vika Antes de ver esse vídeo, deixe o seu like, o seu like é muito importante, se inscreva no canal, ative as notificações, bora lá Gente, o que eu estou aqui hoje é pra falar de uma coisa muito séria É referente ao dano dos matamentos Mas eu sou Vika, você conhece a Amazônia só agora não A Amazônia a gente conhece desde criança, desde que você estuda direito, geografia, ciências em geral, biologia, enfim Você vai vendo de tudo isso aí O desmatamento, cara, é uma coisa que já acontece desde o início, desde 1500 pra cá Então não adianta você pegar e botar a culpa em político Seja Bolsonaro, seja Dilma, seja Lula, seja Temer, seja outros que vieram atrás Porque se você puxar a estatística, tá, tá elevado ao desmatamento neste momento, está, tá Mas não adianta nada, porque isso já acontece há muito tempo e a culpa é sua Não é só do político, é sua também Começa a colocar a mão na consciência e fala aqui Pô, para e pensa, se você joga lixo na rua, se você maltrata os animais, se você maltrata a flora Bicho, essa semana aqui em São Paulo, minha namorada é prova disso, né amor? Sim O céu ficou horrível O dia virou noite O dia virou noite, literalmente Literalmente falando, virou noite E eu olhava pela janela do meu trabalho E eu ficava olhando, eu falei, assustado, eu falei, mano, não é possível Eu falei, cara, cenário de apocalipse, né? Cenário digno de apocalipse Foi assustador Eu cheguei em casa Eu saí 2h50 do meu trabalho Cheguei em casa por volta das 4h da tarde Parecia às 7h da noite Incrível, incrível Hoje o céu aqui em São Paulo está muito mais limpo, né? Pelo menos aqui no centro, né? De São Paulo, aqui no parque do Ibirapuera Mas, cara, não adianta nada, como eu disse Tenha consciência Para de meter a pau no político, certo? Para de ficar falando besteira do político Começa a cuidar de suas próprias ações Você que agora, simplesmente, ah Bom, o desmatamento começou Não, já começou faz tempo Vou pintar a cara Meu, teve uma aí Uma, uma, uma Qual foi a Uma pessoa famosa aí Pintou a cara, tipo assim É... Virou uma mania de pintar a cara e o corpo Alguns até que acertaram, né? Agora uma moça lá, que eu não lembro quem é Ela pintou a cara e colocou girafa, leão Cara, que girafa e leão que tem na África? Que tem na Amazônia Na África, na Amazônia, desculpa Esses bichos só tem na África É, esses bichos só tem na África É bem por aí Mas o bicho é... O povo todo atrapalhado, mano Só falando besteira, só falando asneira Principalmente a Anitta, cara Que resolveu dar a lição de moral Não conseguiu falar nada com nada Foi até vir um meme Virou chacota, né? Bicho Chega, chega Eu não vou proteger Não vou ficar falando de político Como todo mundo tá falando A culpa é do Bolsonaro A culpa é do Lula A culpa é da Dilma A culpa é não sei o quê Verifica as estatísticas do INPE Ou até de qualquer outro grupo Que vocês vão ver lá Qual é o período de cada um deles Desde o início dos anos 2000 até agora Então para de falar besteira Para de falar bobagem Tá na hora de você começar A se unir com quem quer ajudar as coisas Ajudar realmente a Amazônia E parar com esse besterol No momento que você... O grande problema de tudo isso É que todo mundo fica preocupado com o quê? Com grana, dinheiro Certo? Bufunfa Começa a desmatar pra quê? Pra ter mais madeira Pra ter mais pasto pro gado Pra ter mais um monte de coisa Entre outros os animais silvestres Eles vão com a cabana Vai todo mundo embora, filhão Então para Chega Já chega Acabou Valeu? Espero que vocês tenham gostado Consciência Salve a Amazônia desde o início Celular Capró Aqui Desmatamento não acontece Que a gente tem um pacote Desmatamento não acontece Mas Ter trimestre É muito fácil Eu vou colocar E aí Vá E aí É muito Eu vou colocar E aí É muito